Música Olá Charles, a empresa Bussola Logística está há quanto tempo no mercado? A gente está desde 2006 E o segmento principal de vocês é transporte? Transporte Como vocês ficaram sabendo dos serviços conectados? Eu recebi o Carlos, que é colaborador de vocês E ele me apresentou o sistema conectado e realmente estou bem satisfeito O senhor utiliza os serviços conectados há quanto tempo? Olha, nós fomos, acho que está há mais de um ano já Fomos os primeiros aqui na região, né? Quantos veículos Scania o senhor possui no momento? 25 Scania E na sua opinião, qual a principal vantagem dos serviços conectados? A tecnologia hoje faz parte de tudo, né? E hoje a gente tem um controle melhor da frota em tempo real As informações estão disponíveis no tempo real para a gente Isso aí conta muito, né? A gente consegue identificar qual motorista está com a melhor performance ou não E aí, assim que ele chega, a gente chama, conversa com ele Pede para fazer uma reciclagem Então, isso aí conta muito, né? Porque depois, se você não tem essas informações em tempo real Você demora muito a identificar o problema, né? O senhor recomendaria os serviços conectados, assim? Para algum amigo seu que tenha empresa? Sem dúvida Além dos serviços conectados, quais são os outros serviços que o senhor faz lá na Itaipu Norte com a gente na Scania? A gente faz praticamente todos os serviços, né? A única coisa que eu faço aqui dentro da empresa são coisas simples A maioria da manutenção é feita, a gente pede para fazer lá na Itaipu Norte E há quanto tempo o senhor é cliente da Itaipu Norte? Da Itaipu, os primeiros caminhões, eu acho que 2009 2009 são os primeiros que a gente comprou E, assim, como é que o senhor vê o seu atendimento lá? Não só nos serviços conectados, mas, assim, em todos esses serviços que você faz para a gente? Eu tenho uma relação com o pessoal muito bacana, muito harmoniosa Tem um atendimento muito bom Hoje a gente está, vamos dizer assim, passando por um momento difícil, nosso segmento E eu gostaria muito, era de ter condição, hoje, de colocar todos os veículos para fazer manutenção lá dentro A gente tem que dosar alguma coisa aqui na empresa por conta do nosso momento aí Do nosso momento aqui no Brasil, que não está muito favorável, né? Mas a vontade é essa Colocar o veículo com pessoas especializadas Sei lá, o relacionamento é muito bom A gente consegue ir lá, eles conseguem entregar os carros nas datas prometidas, né? Eu sou bem satisfeito com o atendimento Que bom, muito obrigada E isso, eu gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, o que eu gostaria de falar é que realmente a marca é uma marca que não precisa nem a gente falar muito Até porque é uma marca que hoje, vamos dizer assim Se a empresa precisasse desfazer hoje dos veículos, eu acho que é o que a gente consegue vender mais rápido Depois que está usado, né? É o que a gente consegue vender, tem um bom valor de revenda Eu acho que mais é isso mesmo, né? Os equipamentos são os equipamentos excelentes Eu acho que mais é isso mesmo, 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 é